Não há amarelo, hein? Televisão falhada. Público, não há televisão, só que tá falhando, porque só tem que as televisões que ficam assim, assim, se compridos quando tá falhando, né? Isso aí tá falhando. O amarelo tá falhando. Olha, também tá falhando. Eu não gosto de falhar. Sou o que chamo mais sério de irmã. Sou um gênio, despertado, então não posso falhar. Tchau. Epa, entendi, atrevendo, público estragão. Não sou eu que tô estragada. Você vai ficar assim de mim? Tchau, Prati. Vai ficar assim de mim? Público, não vai ficar assim de mim. Tchau, Mil.